Nada com as mãos, que não seja rezar para ficar vivo! Deitem aí! Fiquem deitados! Ninguém se move! Ninguém! Se abaixem! Onde você aprendeu a contar? Você faz ideia de quem está roubando? Vocês estão mortos! Acabou a munição? O quê? Onde você aprendeu a contar? Equiparam o cofre com uns 5 mil volts. Que banco faz um negócio desse? Banco da máfia. Acho que o Coringa é tão louco quanto dizem. Cadê o cara do alarme? O chefe mandou eu apagar o cara quando ele terminasse. Menos um para dividir. Que graça. Ele me disse um lance parecido. Ele o quê? Não! É muito dinheiro. Se o Coringa fosse tão esperto, a gente teria vindo num carro maior. Aposto que o Coringa mandou você me matar assim que entregasse a grana. Não, não, não. Eu mato o motorista do ônibus. Que motorista? De que ônibus? Acabaram as aulas. Hora de ir. Aquele ali não levanta mais. Levanta? É muito dinheiro. O que foi que rolou com os outros caras? Você acha esperto, não é? O cara que contratou vocês vai fazer o mesmo com você. Os criminosos dessa cidade costumavam ter honra. Respeito. Olha só você. Em quem acredita, hein? Em quem você acredita? Eu acredito que o que não nos mata só nos deixa mais estranhos. E aí É isso aí Tchau, tchau.